DJ, DJ Piau, a mídia do momento Chega de papo, é tanta conversa fiada É tanta luz, é pensando que sou otária Me faço de boba só pra ver suas mancadas Estás me traindo bem ao lado da minha casa Já vou te avisando, se eu pegar vai ser pior Não meço distância, minha ideia é uma só Eu dou um boi pra não entrar em uma briga Mas eu dou 10 para acabar com tua vida Agora tu já tá ligado, já tá avisado Que se eu pegar tu vai ver no que dá Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safada Pra ela aprender a não mexer com mim casado Aprende a ser homem, seu moleque, seu otário Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safada Pra ela aprender a não mexer com mim casado Aprende a ser homem, seu moleque, seu otário Se é musa DJ, DJ Piau A mídia do momento Chega de papo, é tanta conversa fiada É tanta luz, é pensando que sou otária Me faço de boba só pra ver suas mancadas Estás me traindo bem ao lado da minha casa Já vou te avisando, se eu pegar vai ser pior Não meço distância, minha ideia é uma só Eu dou um boi pra não entrar em uma briga Mas eu dou 10 para acabar com tua vida Agora tu já tá ligado, já tá avisado Que se eu pegar tu vai ver no que dá Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safada Pra ela aprender a não mexer com mim casado Aprende a ser homem, seu moleque, seu otário Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safada Pra ela aprender a não mexer com mim casado Aprende a ser homem, seu moleque, seu otário Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safada Pra ela aprender a não mexer com mim casado Aprende a ser homem, seu moleque, seu otário Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safada Pra ela aprender a não mexer com mim casado Aprende a ser homem, seu moleque, seu otário Aprende a ser homem, seu moleque, seu otário Aprende a ser homem, seu moleque, seu otário Obrigado.